O MG Record já está no ar, a gente vai falar de incêndios. Na cidade de Nova Belém, ônibus da Prefeitura são incendiados. No Vale do Aço, em Ipatinga, sete veículos, entre eles ônibus e vans, também são destruídos em garagem no bairro Cidade Nobre. Em Governador Valadares, também teve ocorrência parecida, uma casa no bairro Vila dos Montes. Em Timóteo, o comerciante é assassinado a tiros. E a gente vai falar também do prazo para a declaração do Imposto de Renda deste ano, que começa no dia 15 de março. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.